Estou aqui hoje em Chique Chique, aqui no Porto das Pedras, e aqui está o sol assim, pessoal. A temperatura está assim, é um sol quente, bastante quente a nossa cidade, né? Mandar um alô a vocês que estão no Ceará, Fortaleza, aqui nas minhas aplicações, São Luís do Maranhão, Pernambuco, Petrolina. Muita gente, né? Então a gente tem que mandar também um alô, um salve aí para o pessoal da região nordeste, né? E aqui mostrando, aqui os palcos, aqui de Chique Chique, né? Informaram aqui, eu amo Chique Chique. E aqui tem outros quiosques da Tânia, o Teco do Bolinha, quiosque JD, JD quiosque. Então Chique Chique ficando cada vez melhor, né? A nossa cidade, a temperatura de Chique Chique sempre foi assim, quente, mas hoje está quente em geral. E eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael Raio. Então, quero mandar um abraço a todos vocês que estão em outras cidades, né? IREC, João Dourado, América Dourado, Chique Chique, Central. Barra do Rio Grande, Antio do Ouro e Pupiara. Vocês de Luiz Eduardo, Barreira, Alô Tália Castro. Aquele abraço, né? Chique Chique hoje está assim, muito quente. Tudo de bom para vocês, um abraço. Vocês que curtem minhas publicações, sol está, o sol está muito quente, entendeu? Já está fritando, muito, 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 bastante. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficou ligado nas minhas publicações. Mas, aqui é Chique Chique, Sertão, Norte da Esquina. Aqui é o Rio São Francisco e o Porto das Pedras. Aqui é o Rio São Francisco e o Porto das Pedras. Aqui é o Rio São Francisco e o Porto das Pedras.